Segundo a polícia, Edivan de Freitas Rocha, de 26 anos, realizava os assaltos em bairros da zona norte da capital, como Aeroporto Marquês, São Joaquim Acarap e Buenos Aires. Com ele, a polícia encontrou dinheiro, relógios, celulares e esta moto. Na delegacia de flagrantes, vítimas não param de chegar. Este rapaz, estado na porta de casa. E ele já falou que era assalto, aí não mostrou arma nenhuma. Aí eu falei que não ia dar nada, aí depois ele falou que era um assalto de novo, aí mostrou a arma. Aí eu dei o celular e o relógio, ele meteu a mão nos meus bolsos para ver se tinha mais alguma coisa, só que não tinha. E foi embora. Segundo a polícia, Edivan de Freitas se passava como mototaxista. Usava cartões de visita falsos para enganar as vítimas. Os assaltos eram anunciados no momento da corrida. Ele conduzindo uma moto, por sinal de sua propriedade, se passando por mototaxista. Que muitas vezes ele usando cartões de outras linhas, de outros pontos, eles rasuravam colocando o seu telefone. Fazendo com que uma suposta vítima ligasse para esse número e na hora de fazer a sua corrida ele abordava a vítima com assalto. Que isso é preocupante para as pessoas que hoje pegam mototaxi. E a gente recomenda que a pessoa identifique de quem, de onde, para que possa ter o mínimo de uma segurança plausível.